E olha, a dengue também é uma preocupação constante, não é só escorpião não, viu? Ainda mais agora que o governo do estado de São Paulo está em alerta por causa da circulação do tipo 2 da dengue. Em 19 cidades do estado, há presença do vírus, inclusive em Andradina, que já tem mais de 1.200 casos só em 2019. Dona Maria tem 74 anos e pela terceira vez está com dengue. A aposentada, que mora em Andradina, no noroeste paulista, está se recuperando aos poucos, mas conta que o mal-estar persiste. O corpo dói inteiro, até a unha dolorida. É terrível. Além dela, a filha também foi picada pelo Aedes aegypti há cerca de 15 dias. É horrível, é uma sensação, uma dor terrível no corpo. Ainda tem. Não estou falando que some, não. Ela vai, ela volta, aí você toma o remédio de novo. Os números da dengue em Andradina impressionam. Desde o início de janeiro, são 1.320 casos. Além da grande incidência, o que preocupa, e muito, é o fato de o município estar entre as 19 cidades do estado, onde foi confirmada a circulação do tipo 2. O problema é que desde 2016, apenas o tipo 1 estava circulando no estado. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, quando um paciente tem contato com tipos diferentes do vírus, em um curto período de tempo, as chances da doença se agravar são maiores. Dentro de uma análise epidemiológica, sem grandes comprovações científicas, entende-se que o tipo 2 é um pouco mais agressivo. Mas já esse dado, ele não tem se confirmado aqui em Andradina, né? Porque apesar de nós termos indícios bastante fortes de que seja ele o principal vírus hoje circulante, a maioria dos casos nossos aqui de dengue são casos leves. Dos 19 municípios paulistas, com circulação confirmada do vírus tipo 2, 9 estão no noroeste do estado. Por isso, as cidades foram orientadas a realizar um trabalho intenso de combate ao mosquito Aedes aegypti. E não é diferente em Andradina. A gente pede que continue aquelas ações que são bastante simples, né? De olhar o seu quintal, o seu comércio, aquele terreno que você tem e que não há morador. Faça uma busca, dê uma olhada, veja se não há água acumulada. São essas as medidas mais eficazes. O grande número de casos de dengue também preocupa a população em relação à saúde pública aqui da cidade. Segundo os moradores, algumas unidades de saúde estão superlotadas, o que dificulta o atendimento. O Andradina hoje está em um estado de calamidade. As UPA não estão suportando, porque além de atender o pessoal daqui de Andradina, atendem a região. Então nós estamos em um problema muito grave. Não tem plano de saúde, tem que ir nos postinhos, né? Tem que ir no UPA. E aí tem que aguardar o atendimento que é feito no local. É, só essa questão aí que é muito delicada, né? Porque as pessoas acabam buscando atendimento e tem que esperar, às vezes, um bom tempo para conseguir ser atendido. Bom, é um problema que não é exclusivo de Andradina, não. É que agora ficou ainda pior por conta desse avanço da doença. Mas 19 cidades onde a dengue tipo 2 foi identificada, das 19, 9 estão aqui na região. Vamos ver aqui no telão quais cidades são essas para a gente ficar em alerta? Olha só, Andradina, né? Como nós já falamos, Catanduva, Indiaporã, Ipiguá, Itajobi, pode virar. A gente tem outras aqui cidades como Mirassol, Pereira Barreto, Rio Preto e também Uxoa. São as nove cidades da nossa região que estão enfrentando problemas aí por conta da dengue tipo 2. É um tipo de dengue mais agressivo, por isso é importante todo tipo de alerta. No primeiro sintoma que você possa ter aí de dengue, procure um especialista justamente para fazer o tratamento desde o comecinho, viu? E a Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo divulgou um alerta para que os médicos redobrem os cuidados por conta da circulação do vírus da dengue tipo 2, viu? A recomendação é para que os pacientes sejam mantidos por mais tempo em observação, já que a doença pode evoluir rapidamente para um quadro hemorrágico. Todos os casos de dengue tipo 2 são de notificação compulsória, viu? E devem ser comunicados à Secretaria Estadual da Saúde.